E aí 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 Vamos lá E aí E aí A gente começa tacando? A gente começa tacando. Tá. Seguinte, Sky, vamos mostrar aqui pra vocês as defesas dos caras primeiro, que a gente faz de ataque e por aí vai. Vou falar o que os caras fazem, depois o roteiro vem pelo Ramai ali. Então é o seguinte. Bora aí. Pô, deixa eu tomar. Guys, vamos pedir que a gente tá aí 26 lá nas antigas, a gente vai falar baixinho, a gente tá se comunicando tranquilo, velho. Sem levar o tom. Souzão, Souzão e Cyber. Vocês estão responsáveis de sentir subir o tom, vocês falarem que a gente tá subindo o tom e chamar a comunicação de volta. Tá vendo? Guys! Mano, tem barandão. Tem barandão, tem barandão. Tem barandão. Vou pular para o que aqui, guys? Mas é meu, mano. Tem barandão. Tem barandão, ok? Tem barandão, não tem barandão. Tem barandão, não tem barandão. Tem barandão, não tem barandão. Tira cá, tira cá. Nice! Isso, nice! Isso, câmera! Boa, boa! Tomei seis lentes. E agora chega aí a Flash para acertar o câmera. Vem a invasão por parte da ITZ. É o bole de quem leva. Buscou, abate o vício, faz a vingança. 100 segundos. Vem para cima. Agora para buscar o planche. Tem a marcação. O câmera aí vai aparecer agora. Para fechar! Boa! Boa, guys! Porra! Ai, meu Deus. Não tem um cara disso, véi. Não se decidiu. Porque eu achei que tinha um cara justo. Ele não falou nada. Não tem você por aqui. Caiu o bole. Caiu o bole. 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 Tudo, tchau. Não, menos os da direita. Você vai dividir, véi? Não, não. Noche azul, principal e arquivos, tá? Bora, galera. Bora, bora. Bora, bora, bora. Oh, my God. Oh, my God. Jogo na tela para vocês. FaZe Clan contra a MIPR. Pega a eliminação, mas o Cyber finaliza. Lukid por cima agora para tentar recuperar. Tá num 2x1. Será que o Ash pode ser levantado? Ele não sabe. Ele não sabe da posição do Burnett. Ele aguarda o posicionamento ainda na frente. Com 22 segundinhos. Tem um jogador por cima para fazer marcação e o Cyber também para tentar buscar. Abos os jogadores não sabiam que joga galha. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Isso, caralho. Vai, mano. É border, cara. Realmente, esse mapa aqui... Que loucura, véi. 5x3. Tem que ajeitar agora esse ataque. Não dá para perder mais rodada, não. É isso aí. Vamos lá. Vai para o outro lado. Desce para ter defesa. Cyber consegue proteger. E a gente vai vendo agora só o Reduct. Viva! E o round, moleca. É isso aí, cara. Vem no round, velho. Pô, tá meia. Ganhou o round e ele ganha a profissão dele. Ele sentiu que estava buscando agora uma C4 por baixo. Os jogadores do MIPR. E com isso, ele garante mais uma. Abre espaço para o Plante na A. E veio agora a posição do Reduct. Para tentar neutralizar mais um. Matou a cara, bola! Matou a bola! Matou a bola! Isso, cara. Isso, pô! Mesmo com esse tantinho de vida. Olha a situação complicada. Ele já estava incapacitado. E agora sim, garantindo essa eliminação. São três jogadores contra dois. O Burnett ainda vem brigando. Tem jogador marcado constantemente. Vai tentando fechar o cerco. E o Raps não pode utilizar o seu Yokai porque ele está completamente acuado. Na correria, o Plante acontece. Ele sabia do Burnett. Câmera com pouca vida. Como é que fica a situação agora? O Burnett pretende recuperar. Filipote sozinho. A brinca do Burnett. O Burnett e o Burnett! Caralho, porra, velho! Que porra é essa, cara? Eu amei esse mapa! Caralho, velho! Nossa, 20 reais! Quero demais, mano! Porra, porra! Quero demais! Quero! Quero demais! Quero mais! Quero triste, cara! Porra! Isso, velho! Quero triste que eu aposto lá. Porra, velho! Caralho, velho! De novo, cara! De novo, viradinha pros caras de novo! Porra! Isso, cara! Bora, cara! Vamos pra patinar, porra! Mano, isso, velho! Mano, a gente conseguiu jogar demais! Mano, a gente, pô, mano, vamos jogar lindinho! Isso aí, velho! Caralho, mano! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu, porra! Eu sou eu, porra! Eu sou eu! Eu sou eu, porra! 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 E agora, tira as crianças da sala, os cachorros, porque é o jogo do dia! Porque olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Se a Faze vencer agora o próximo jogo, tira a fúria da parada e pega um lugarzinho. A última vaga da Elite Six é a Libertadores Rainbow Six. Será que a Liquid vai deixar? Tem gente que escolher, né? É, vale, tem gente que並ibiu. Eu vou gravar, né? Fala pra ele da La C4, lembra aí de Cola C5, sei lá! É uma olhinha do jogo, não sei se você lembra disso aí, mas é o mesmo estilo de ataque dos caras, e é a mira aqui no azul, não tem murcha essa parede, e a outra mira aqui no terceiro posto do bombe, e aí joga com o ar mais difícil, dá com esse nosso sogro que não tem... Abra a porta pra mim antes, e aí pra baixo, entra ali no dois, e aí pega a porta pra frente, 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 pega só os caras, tu é só o roxo. Está começando os shows, de um lado, Faze Clan precisa da vitória, de outro, Aliquid. E a gente tá trabalhando o tempo certo, pra pegar os caras de lado, a gente vai negaçar os caras naquele X1 lá. Bota... É isso aí, ó, a gente vai acompanhando agora o início do segundo round. Bora pegar... Botou as duas, não tô lá. Boletinho no chão! Boletinho no chão, e agora o Astro, sobrando contra 4 e vai ser sobrido! Três eliminações para ele. E agora faltando apenas aqui o Palu dentro da área de bomba. Faze Club vem para cima para tentar remontada. Enquanto o Palu se movimenta, ele vai tentando chegar. Vamos parar. Vamos. Para fechar o round, para garantir o primeiro ponto da equipe da Faze. Conseguiu a eliminação e agora a equipe da Liquid tem a vantagem suprema. Cinco contra um, sobraram apenas o pallet. Vamos ver o que acontece agora na movimentação. E o Palu fecha o round. A gente só vai jogar dia 20. A gente vai jogar dia 19 não. Então a gente vai jogar na quarta-feira às 6 horas. A gente vai jogar dia 20. 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 A gente vai jogar dia 20.